Música 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 E agora você fica com mais help e programa Música Essa festa maravilhosa está fazendo será que vocês vão ver daqui a pouquinho muito mais Música Carreira bonita desde o início dessas menininhas que se transformaram nessas moças lindas, lindas Calu, Mônica, Kátia e Mirla, a papatinha, sejam bem-vindas, tudo bom? Prazer enorme a gente estar com você, está linda esse cabelo curto Cantando, e o look já para me preparar para 91, diz que mudar alguma coisinha dá sorte, vamos ver se dá mesmo Com certeza Prazer em te rever Calu, e a Mônica, como vai? Oi, tudo bem, estamos aqui de novo, pela última vez no ano, a gente não volta mais Só ano que vem a gente está de volta com certeza Se Deus quiser, né? E a Kátia, como é que está? Estou bem, graças a Deus, nós, eu e a Mirla somos novas, estamos entrando agora E gostoso, sejam bem-vindas, estou muito contente Obrigada Bonito o teu nome, diferente, né? Obrigada, o nome é judeu Quantos anos você tem, Mirla? Eu tenho 18 18 anos, e a Kátia? 18 18 anos também Beleza, aí formando, né? A nova formação aí da patotinha a todo vapor Dá, vocês têm ideia, não sei se vocês contaram, se a Amélia tem aí os dados, né? Amélia, quantos shows vocês realizaram esse ano, hein? Ai, é difícil a gente saber Difícil lembrar, né? É, a gente não contou desde o começo, então perde as contas, né? Não dá pra saber A maioria dos finais de semana, assim, a gente faz dois, três No meio da semana, às vezes, pinta também algum show, mas é nessa base É, o ano inteiro, né? Com certeza Acho que sim Que coisa boa, né? E os planos de vocês agora, pra 1991? Bom, agora a patotinha vai entrar pra um lado musical novo Um público que a gente ainda não atingia, que agora a gente vai atingir, que é o sertanejo Acho que essa é a grande novidade da patotinha É, nós estamos entrando pro sertanejo agora Que beleza E foi a ideia de quem ainda? Amélia, de empresário, da gravadora? Ah, foi ideia, acho que veio tudo acalhado, o conjunto inteiro Inclusive, porque até o nosso público, né? A gente, é exigindo coisas novas nossas E acho que a maior novidade é essa A patotinha no sertanejo Que também não tem um quarteto, quatro garotas cantando sertanejo E essa aí, a nossa quentinha pra 91 Que beleza, muito bom Bom, vocês cantam de tudo, né? O pessoalzinho que tem muito talento mesmo Só pode emplacar também, mesmo porque O gênero sertanejo agrada a todos Crianças, adultos, os mais velhos também Então vocês vão continuar com todos os fãs que vocês já arrebanharam ao longo desses anos E mais uma outra parcela enorme também, se Deus quiser, né? Ah, claro, é isso que nós pretendemos Calu, e os seus planos pessoais, além dos profissionais, né? Pra 1991 Bom, voltar pros estudos, né? Consegui concluir minha faculdade E fazer muito sucesso agora com esse lado sertanejo Que eu tô super empolgada E muita saúde, muito amor Que é isso que eu tô precisando E amor, o coração tá vaziozinho ou não? Vamos mudar de assunto? Não, senhora, por quê? É a idade mais linda pra se falar de amor Ela só quer mudar de assunto Tá amando ou não? Problema Não, não, eu amo meus fãs Um beijo a todos Problema, então a gente deixa pra lá Porque a gente gosta de saber das novidades aqui Mas a gente não é indiscreto, você sabe disso Ah, então, mas é gostoso falar, né? Mesmo porque tem aquela música de novo Assim, para os casados Sorte no amor Nenhuma esperança perdida Aliás, para os solteiros É para os casados Nenhuma briga Paz e sossego na vida Quero sua participação no nosso disco, hein? Fazou agora É aí, Mônica Bom, nesse final de ano, assim Cheio de coisa pra gente fazer De repente, para, assim A aula de jazz Inglês Canto Para tudo Então eu pretendo voltar com tudo No começo do ano E eu tô indo viajar agora Sexta-feira eu tô indo pra Europa Beleza Gostou da Cecília? Primeira viagem não Você já estive outra vez? Não, na segunda Porque a Cecília que cantava com a gente Ela tá morando na Itália Então agora eu vou fazer mais uma visitinha pra ela Que bela, vai ficar só na Itália? Não, a gente pretende sair um pouquinho Se bem que tá muito frio lá, né? Tá, essa época é muito fria Mas a gente pretende conhecer ainda outros lugares Não, ela manda uma beijoca bem gostosa pra Cecília Que é um amor, viu? E eu convido a todos pra despedida no aeroporto, né, Mônica? É Já viu a confusão, né? Tá bom, sexta-feira que hora? Da aeroporto de Cumbica vai ficar cheio, né? Tô indo no voo das 9h45 da noite Muito bom E os seus planos, Cátia? Bom, o meu é entrar na faculdade O que você pretende fazer? Tô estudando a besta Quero entrar esse ano Passar no vestibular Vou prestar educação física Assim a gente mantém o corpo Ótimo E eu continuo fazendo Continuar fazendo meus shows E... Ah, isso aí Só isso Tá bom, pedi o Papai Noel namorado bem legal, né? Pedi, mas... Não sei Não sei o que dessa vez Não E você, Vila? Bom, meus planos pra 91 É não ficar doente Porque, ó, tô doentinha já, né? Muita paz Muita saúde Continuar cantando com o Papatotinha Que tá ótimo, sabe? Foi a melhor coisa da minha vida E muita felicidade, né? De plano, só isso Muito sucesso, né? Pra nós A gente tá lá junto, né? Desde o começo Com vocês Isso que eu falei É verdade Estamos aí No mesmo barco, né? É, isso aí Bom, com a sua viagem, então Vocês também vão Vão passar o Réveillon Fora de São Paulo Vocês têm um descansozinho agora Pra... Isso, a gente aproveita Pra ficar, né? Esses dias Na folga Mas mesmo que pintar alguma coisa A gente tenta fazer em três Porque as outras vezes Nós vamos ficar no Brasil Ah, tá certo Quando a gente forma um grupo Ou mesmo uma dupla Como eu e a Clá Uma não pode estar um dia E tá a outra Também a Mônica já vem trabalhando Há 11 anos Ela precisa de um descanso Porque da primeira formação É a Mônica que tá desde o início, né? É, desde o início E não tô dizendo Que ela seja mais velha, né? Mesmo porque Vocês são tão novinhas É original, é verdade É, ela vem direitinho É isso mesmo Gente, que gostoso, viu? Então vamos aí aguardar A Mélia falou que vocês Deverão gravar um mix, né? Aliás, depois um disco também Queremos o lançamento aqui conosco O maior prazer Do gênero sertanejo Do novo gênero, então Que a Patotinha vai abraçar Em 1991 Bom, deixa o telefone de contato Pra shows Bom, é 2564076 Ou 2897521 Como é São Paulo Código de área 011 Muito bom Patotinha Calu, Mônica Cátia e Mirla Vamos saber dessa nova sensação aí? Ah, vamos lá Vamos mostrar a nova sensação Um beijo Vamos lá Com toda beleza Graça e talento da Patotinha Uma nova sensação Não sei o que acontece comigo Quando eu te vejo com meu amigo Sinto em meu coração Sinto em meu coração Uma nova sensação Canta, 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 canta Canta comigo Dança, dança, dança Não tem perigo Canta, canta, canta Canta comigo E sinto em meu coração Com toda beleza Quando eu te vejo com meu amigo Sinto em meu coração Uma nova sensação E se sentindo o seu telefone Mas nem se quer conheço o seu nome Que sinta em meu coração Uma nova sensação Canta, 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 canta comigo Canta, 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 não tem perigo Canta, 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 canta comigo Que sinta em meu coração Canta, 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 canta comigo Canta, 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 can Uma nova sensação, a patatinha.